Coração gigante Brincando, amassando a linha do horizonte Eu acho que pensando no Rio de Janeiro, pensando na nossa área de criação interna, eu acho que não tem link melhor do que a gente ter a possibilidade de trabalhar olhando a nossa cidade e se inspirando para criar. Música Eu participei do processo da construção desse projeto desde o início mesmo, desde que o Carlos veio com esse input e a gente pensou, como a gente vai viabilizar então, né, porque tem uma complexidadezinha, assim, você comprar um trailer, uma Kombi, e aí ele chegou arredondinho, a gente pensou no primeiro momento de usar um adesivo amarelo, ou seja, deixar ele bem minimalista, e aí a gente conversou um pouco se também o amarelo com o branco seria o caminho, a gente achou que faltava algo ali e a gente optou mesmo por usar a madeira. Música É cafuné Beijo, bocejo na boca do jacaré Espalha o ar que respira a ventania na seu amante Brincando, amassando a linha do horizonte Coração gigante Cantando, tocando pra frente Batuca dançando na gente De dentro pra fora, de fora pra dentro De um lado pro outro A liberdade começa dentro da gente, né? Então não teria como esse projeto existir Se essa liberdade não estivesse aqui dentro E eu acho muito interessante essa frase A vida é melhor ao ar livre Porque coloca a gente em contato Com a natureza e com as coisas que realmente inspiram a gente Então, pra mim, esses são os dois pontos de partida Do projeto, o que tem dentro da gente E o que tá fora da gente Inspira a gente pra emocionar as pessoas Onde você? Chora, amiga Eu também Onde eu te amo Tu também